Um dos ambientes mais movimentados do Fashion Sounds foi o Star Prime, composto pela arquiteta Sol, que ela levou, gente, um pedacinho da Casa Prime para recepcionar os convidados, não é, Sol? Sim, exatamente isso. Reproduzimos uma sala com painel de TV, lareira, como era uma noite fria, a gente queria dar esse aconchego para as pessoas que estivessem visitando a festa. Sim, a gente manteve toda a estrutura, nessa parte de estrutura não foi feita nenhuma intervenção, o que a gente fez foi em algumas paredes que tinham ladrilhos, que tinham azulejos, essa sim a gente acabou cobrindo com tecido, com painel amadeirado, até para dar um pouco mais de modernidade e aconchego no espaço. E o bacana é que as pessoas podem ver que com alguns detalhes práticos, e eu falo soluções baratas, dá para você transformar, né? Sim, você consegue, foi dado outra cara para a sala, outra cara para o espaço, com pouca intervenção, sem fazer nada drástico, sem quebradeira, foi uma opção decorativa mesmo e a gente conseguiu transformar o espaço. Legal, e as composições também com sofá, com namoradeira, né? Dá para fazer esse mix bacana, né? Dá, a gente consegue fazer e trazer bastante aconchego. Para você que curtiu essa ideia, essa dica de fazer o mix dos móveis, siga lá no perfil da Casa Prime Móveis, que eu tenho certeza que você vai amar e se inspirar.